Joel, sua avaliação aí dos números da pesquisa CNI e BOP. O governo Bolsonaro tá sem dúvida alguma com a bola toda, né? Essa pesquisa mostra isso em números, mas algo que a gente já sente por aí, as pessoas estão realmente otimistas e estão confiando aí no novo governo. A grande questão é quais os motivos disso, né? A gente pode levantar, eu levanto pelo menos três áreas nas quais o governo vai marcar aí uma... Tem sido muito importantes aí, pelo menos, as prioridades do novo governo. Uma econômica, que a gente cita mais aqui, mas eu não sei se ela é a grande responsável por esse otimismo das pessoas. Basta ver que o governo Temer, por exemplo, que economicamente foi num sentido similar a muitas das coisas que o Bolsonaro propõe, o governo Temer, que foi perguntado nessa pesquisa também, é considerado ruim ou péssimo por 74% das pessoas. Ou seja, muitas das que estão otimistas com o Bolsonaro consideram o governo Temer muito ruim ou péssimo, né? Ou seja, imagino que outros fatores aí estejam falando mais alto, como a percepção de um governo menos corrupto, e o Bolsonaro ao ter posto por menos políticos de sempre nos ministérios, muitos militares, lembrando que o exército é muito bem visto hoje em dia, então reforça um pouco essa visão de que, olha, agora teremos um governo mais limpo. Lembrando, a gente estava falando de percepções, não necessariamente de realidades. E também imagino alguma ideia de combate à criminalidade e à violência, que é outro problema que assola o Brasil. Agora o início do mandato vai ser o momento em que o Bolsonaro vai mostrar se ele é um demagogo ou se ele é um verdadeiro líder. Porque um verdadeiro líder, tendo esse apoio popular imenso, tendo essa boa vontade da população, que se traduzirá também no Congresso, ele vai saber colocar antes as prioridades do país e não aquilo que adquire, consegue, conquista mais aplausos da população. Ou seja, vai ter que priorizar realmente essas pautas econômicas, a primeira de todas, uma boa reforma da Previdência. A gente bate muito nessa tecla, mas porque realmente é essencial, é o que vai definir o futuro do Brasil. A violência é tão importante quanto, sem dúvida, agora sem o Estado brasileiro quebrar, nem violência, nem combate à corrupção, nada mais funciona. Então esse é o primeiro ponto e o governo vai ter que mostrar que veio aí já no início do mandato. Então, vamos lá.